Como se não bastasse toda a polêmica em torno da prisão, o empresário Ike Batista também virou notícia por conta do cabelo. Depois dele careca, nas redes sociais todo mundo quer saber qual a técnica usada por Ike para desfilar com aquele topete. Seria peruca, implante ou prótese capilar? O fato é que ele gastou 9 mil reais na cabeleira. Descubra como e por que na reportagem de Ana Paula Neves. Ike Batista sempre se orgulhou da trajetória como empresário. Escreveu livros relatando o segredo do sucesso na construção de um império. O homem que esteve entre os sete mais ricos do mundo sempre foi vaidoso. O cabelo era uma preocupação. Nessa nova fase, atrás das grades, o empresário teve os cabelos raspados. Procedimento padrão entre os novos ocupantes do sistema prisional brasileiro. As imagens geraram muitos comentários na internet. Será que Ike Batista tinha implante capilar, usava peruca ou uma prótese moderna? Qual a diferença entre uma peruca e esse tipo de prótese? Então, Ana, a prótese é colocada fio a fio. Os fios são distribuídos nessa película. Então, quando a pessoa é colocada na pele da pessoa, representa muito um couro cabeludo. Uma peruca não tem essa estrutura. Na verdade, quando coloca assim, dá para ver a raiz, teoricamente. E sim, os fios parecem que estão nascendo do couro cabeludo do cliente. A peruca, a estrutura da peruca, por ela ser grosseira e costurada, ela dá uma impressão menor de naturalidade, entendeu? Então, ficam camadas maiores de cabelo, é isso? Porque não é fio a fio. E na sensação também que a pessoa tem. Esta prótese capilar é muito parecida com a usada por Ike para esconder a calvície. Ele já admitiu que recorreu a implantes. E depois, há um método italiano, que também usa uma película onde os fios são costurados, dando uma aparência mais natural aos cabelos. É feita sob medida. Vai vir personalizada com a textura do cabelo, a quantidade de fios que ele quer, a quantidade de fios brancos que ele quer. Essa prótese custa em torno de R$ 2.500,00, valor bem abaixo do que o empresário teria pago em outra clínica. A perda de cabelo incomoda muitos homens, mexe com a autoestima. O Márcio deixou até de se olhar no espelho. O Márcio percebeu os primeiros sinais de calvície aos 20 anos. Você está com quantos anos agora? 28. Meu pai é calvo, meus dois irmãos também são. Então, acho que a parte masculina da família pegou a calvície. Hoje eu estou com 28 anos. Praticamente, se eu me olhar no espelho agora, eu vou me dar 35, 36 anos. Depois de dois meses de espera, a prótese capilar do Márcio está pronta. Foi feita nos Estados Unidos com uma película no tom da pele dele e fios naturais, na cor dos cabelos do Márcio. A prótese é colada ao couro cabeludo com uma fita adesiva dupla face, à base de colágeno, bem resistente, que deve ser trocada a cada 15 dias. Estou feliz, muito feliz mesmo. Fazer a higiene da prótese é simples. É só lavar normalmente com shampoo neutro. Agora ele pode entrar no mar, na piscina, sem risco de constrangimento. E se o Márcio cuidar das madeixas direitinho, vai ter essa cabeleira por um ano. Posso passar a mão? Pode, pode. Olha só, ficou muito natural. Deixa eu ver aqui na frente. Perfeito. Aqui também, um acabamento ótimo, né? Eu estou impressionada, assim, e tenho que te dizer parabéns, porque você está muito mais bonito mesmo. É, isso é verdade. Rejuvenesceu, como você esperava, né? Exato. Está satisfeito com o resultado? Muito, muito satisfeito mesmo. Que bom. E agora, quando encontrar amigos ou parentes que vão dizer Nossa, Márcio, como você está diferente, você vai dizer que aconteceu o quê aí? Ah, eu acordei desse jeito e mudei o penteado. Quem quer uma solução mais definitiva para a calvície pode recorrer a um transplante capilar. O método mais moderno retira os fios da parte de trás da cabeça e os coloca na área com calvície. Suponhamos que tem aqui o couro cabeludo, você vai fazendo os furinhos em volta de cada pelo. Entendeu? E daí, depois, com o auxílio de duas pinças... Aí você vai retirando. Você remove os fios um por um. Nós brincamos que são diamantes raros, porque é um fio que, na hora que transplantar para a área calva, vai ser definitivo. Pela cicatriz, a Ayke Batista fez o procedimento antes de usar a prótese. Quando o paciente fez o procedimento de transplante capilar com um profissional que não tinha tanto conhecimento sobre a técnica, que deixou uma cicatriz muito grande nessa parte doadora, né? Como a gente vê nessa foto do Ayke Batista, qual é a única solução? Ainda existem muitas situações que são incorrigíveis, né? Mas em casos extremos como a dele, acaba que a prótese é a única opção. A médica explica que transplantes bem feitos não deixam cicatrizes, e sim um efeito bem natural. Em cada procedimento, podem ser transplantados até 10 mil fios. Achou muito? Nem tanto. Temos cerca de 100 mil fios de cabelo. Você vai reduzir um grau de calvície dentro de uma classificação. Mas eu não consigo te dar cabelo de peruca, né? Porque o que acontece? Como você remove os cabelos da região posterior, nessa região posterior, não é broto, que você vai tirar e ali você vai fazer um outro, entendeu? Você fica sem. Então você não pode gerar um dano na área posterior, senão acontece ao contrário. Ele acaba ficando ralo atrás. Essas fotos mostram um homem que fez dois transplantes para chegar a esse visual. Um transplante capilar fio a fio custa, em média, 20 mil reais. Às vezes, na ilusão de pagar uma cirurgia barata, acaba até, muitas vezes, saindo do próprio país, em busca, enfim, de uma solução milagrosa, né? Existe uma rarefação, presença de cicatrizes, ou seja, um dano definitivo para a área que a gente chama de doadora, impossibilitando que um profissional sério até corrija aquela sequela que acaba ficando de um procedimento mal realizado. A vaidade é o que menos importa a quem está privado da liberdade. Lembrando daquele comercial antigo, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! O Márcio mudou completamente! A gente tem as imagens, dá para colocar de novo o Márcio, o antes e o depois, parece outra pessoa! Impressionante como mudou e mudou para melhor, né? É realmente, olha, dá um tapa no visual, realmente ajuda e ajuda bastante!